Hoje a cidade de Tarauacá, distante 400 quilômetros de Rio Branco, comemora 99 anos. O município, com a quarta maior população do estado, foi homenageado na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, três dos 24 parlamentares da atual legislatura nasceram em Tarauacá. O deputado Moisés Diniz tem no município a sua principal base eleitoral. E foi dele a proposta de realizar uma sessão solene em homenagem a Tarauacá, por ocasião do aniversário de 99 anos do município. Na verdade, é uma grande preparação para a grande festa do ano que vem. No ano que vem nós vamos completar um século de existência, será o Centro da Tarauacá. Vamos realizar a sessão em Tarauacá, vamos homenagear as 100 famílias que mais contribuíram para o desenvolvimento de Tarauacá, para a felicidade do povo de Tarauacá. E hoje aqui é a festa dos 99 anos de preparação. A sessão contou com a presença de autoridades civis, religiosas, políticos, empresários, profissionais liberais, a maioria deles nascidos em Tarauacá. Personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Acre e se projetaram além das fronteiras do município. Deputados estaduais, prefeito de Rio Branco, senador da Bojúnio e vários. Tarauacá fica a 400 quilômetros de Rio Branco e tem uma população de cerca de 35 mil habitantes. A importância do município para o estado se revela em todos os setores da sociedade. Os filhos ilustres de Tarauacá estão por toda parte. Na sessão desta quinta-feira, a Assembleia Legislativa concedeu a cada um dos presentes um título de reconhecimento por toda a dedicação que tiveram ao longo de suas carreiras, obtendo sucesso pessoal e profissional, mas sem esquecer as origens. Tem políticos de grande vergadura a nível nacional, que já passou com ex-governadores do Acre, prefeitos. Teve uma época que de 22 municípios, 5 Tarauacá eram prefeitos de municípios. Para nós é um orgulho muito grande. A gente saiu de Tarauacá, viemos aí, primeiro vim para Rio Branco, de Rio Branco fui o Quinari, do Quinari fui para Bujeri e virei prefeito por três mandados. Então a gente, estamos aqui hoje para receber essa homenagem. Tarauacá representa para a gente a nossa vida, ali foi que nós começamos a entender da vida. Ao longo da sessão, a história do município também foi lembrada, com um relato dos momentos difíceis enfrentados pela população, os desafios superados, como o isolamento geográfico e principalmente a esperança e fé do povo num futuro promissor. Tarauacá significa a minha identidade, as minhas lembranças mais doces, mais eternas de infância. É uma terra muito querida. Tarauacá é uma cidade que tem uma, eu sempre digo, tem uma destinação a ser uma grande metrópole.